Tá chegando a Steam Sale, aquela época do ano em que a gente compra um monte de jogos e nunca joga eles, pera, nunca, mano Essa época do ano, aliás, não só Steam Sale, mas quando vem essas PSN, não sei o que, essas promoções muito loucas aí A gente acaba comprando um monte de coisa que a gente nunca na vida vai jogar A gente vê, nossa, isso aqui por 7 reais, caraca, vou muito comprar Aí depois vai pra aquela listinha de jogos que você nunca joga na sua vida Vai falar que você nunca fez isso Tá ligado aquela pastinha que você arrasta todos os jogos e que você fala, não, um dia eu vou jogar isso aqui, um dia eu vou jogar isso aqui Aí passa 70 e 84 anos e você nunca jogou Mas também é foda, né? Tu vê um jogo de 100 contos, sei lá, 200 contos ser vendido a preço de chocolate E é engraçado que tem uns que sempre entram em promoção pra tudo quanto é plataforma E às vezes você compra até em mais de uma plataforma e acaba não jogando em nenhuma delas Que é exatamente o contrário do que acontece, por exemplo, comigo com alguns jogos da Square Enix Que eu compro pra todas as plataformas e jogo em todas elas Podia ter uns crossplay, né? Se tá afim de jogar um negócio no PC, depois é afim de jogar no PS4, depois é afim de jogar no, sei lá, no Xbox, no Sony, no, 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 no micro-ondas Se for contar a quantidade de versão que comprei de Chrono Trigger, Final Fantasy 7 Sega Collection, Sonic Collection, sei lá o nome daquelas coleções da, da Sega Acho que todo console meu tem uma versão dele E no fim pra jogar sempre a mesma coisa, né? Que é Togo Jam, Sonic 2 Mas é difícil, né? Difícil segurar o bolso Ainda mais que essas promoções, tá louco? Eu gosto muito de chá, mas eu acho que tem horas que café é bom também Café, 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 café Tem um cheirinho bom que mexe com você Um cafezinho anima, aproxima e dá prazer Café é natural Um cafezinho aquece Tome um café que acontece Um cafezinho bom A gente nunca esquece Tome um café que acontece 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 Obrigado.